A Baronesa é a estreia de Juliana Antunes na direção de cinema e logo de cara arrebatou um importante prêmio, o troféu Aurora do Festival de Tiradentes deste ano. O longa agora busca parceiros para sua distribuição para entrar em cartaz nos cinemas. De perto assim também não, mais de longe, mais de longe porque, você é doido, de perto é pressão demais. Na cabeça, não, aí não, dá com o coice, hein? Não, aí cinta a bilhão, não, marca isso, é no peito, só. Não é mais, viu? A gente começou a procurar pelas mulheres e eu comecei a ver que essas mulheres não estavam nas ruas. Então, um local de encontro possível eram os salões de beleza. Comecei a frequentar esses salões, conversar com algumas mulheres, entrevistá-las e começar a desenhar um filme. E, de fato, então, chegar a escolha de personagens. Até que a gente chegou à Andréia. E eu vi que o filme podia muito mais do que só um salão de beleza, que me apresentava praticamente conversas tétricas, assim, que não ia chegar muito ao resultado que eu queria. Então, eu parti para uma vivência, uma imersão. E a equipe morou comigo lá um mês, no bairro Juliana. A gente começou a filmar algumas cenas da Andréia. Por fim, me mudei para a Vila Mariquinha, onde fiquei cinco meses morando com elas lá e filmando. A Marcela e a Gisele nunca tinham feito cinema. Elas se formaram em comunicação, na UFMG. Então, o Marcelo teve aula para fazer som direto. Gisele foi o mestrado em direção, foi o primeiro filme que ela participou. Fernanda foi a primeira fotografia dela. E eu queria, de fato, fazer o filme com quem realmente acreditava no filme, porque era muito importante. Era um filme feito com 56 mil reais, o filme Minas Prolonga. Isso é muito pouco dinheiro para tanto tempo. E essa equipe teve que, de fato, viver e comprar muito a ideia do filme. Então, essa equipe reduzida facilitou bastante a coisa. Porque pensa bem, chegar com uma Kombi, numa equipe tradicional, de 12, 15 pessoas, e começar a entrar na casa dessas mulheres, entrar na casa dessas pessoas. Bom, acho que não ia acontecer nada, né? Então, a gente pegou uma equipe reduzida, com equipamentos mínimos. Uma câmera, um boom, uma vara, um sangão, outro. Eu fiz uma, quase uma, a gente não usou rebatedor, por exemplo, praticamente. Sabe? Então, de fato, o mínimo possível para estar ali, para ser fácil de chegar, de estar também. E aí, pode? Não, marca aí. Tem certeza que vai dar certo? Tem. Tem mesmo? Só tem uma bala no rebote. Uma bala, mas... Marca aí, vou parar que pode. Não, 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 não. Mulher, acho que por mais que a gente esteja em maioria, a gente sempre é a minoria. Não é muito complicado assinar a direção. Conseguir ganhar e tal, conseguir que as equipes comprem seu filme mesmo. Porque você pode, às vezes, estar dirigindo um filme e a equipe não está ali tão junto quanto está ali com o cara. Eu já passei, já senti um pouco disso, sabe? De ver essa diferença. O trabalho como você tem a direção também. E eu só fiz ter a direção de homens. E você vê realmente que tem essa diferença. E esse foi o maior motivo que eu quis, de fato, não ter uma equipe tão... Como seria um padrão piorar. Eu gosto sempre de acreditar no futuro melhor, mas infelizmente, como estamos, vai para água abaixo. E, bom, é o que eu disse antes, né? É resistência. A gente tem que resistir. Para resistir agora não só enquanto mulheres, mas enquanto pessoas que fazem filmes. E, bom, é o que eu disse antes, né?